Mariana, vamos falar do bilionário Elon Musk, que é republicano, e deletou uma postagem no X em que questionava o aparente ataque a Trump. Ele dizia que ninguém está tentando matar Biden ou Kamala. Ele justificou porque apagou, simplesmente apagou e sumiu. Disse que era uma piada e que foi uma piada mal entendida, que ele foi mal interpretado. Mal gosto, né? Não é nem ser mal interpretado, no caso. Depois das notícias... Pois é, então. E aí ele foi muito criticado. As pessoas no X, no antigo Twitter, criticaram muito Elon Musk, falando o que você está querendo sugerir com isso. E ele disse que estava só fazendo uma piada, mas que resolveu apagar para não ser ainda mais mal interpretado. Então resolveu apagar essa mensagem. Agora, claro que pegou mal, repercutiu muito entre os usuários do X, no antigo Twitter. As pessoas realmente cobrando Elon Musk para que ele apagasse essa postagem. E ele fez essa postagem ontem à noite e hoje cedo, depois de toda essa repercussão, apagou. Lembrando que Elon Musk é um dos grandes apoiadores de Donald Trump. Chegou a fazer transmissão ao vivo com ele, no X, sempre publica mensagens a favor de Trump. E agora publicou essa mensagem, então, dizendo que ninguém está tentando assassinar Kamala nem Biden. E aí, depois dessa óbvia repercussão negativa, acabou deletando a postagem Uribe.